Tem quatro processos, 48.534.53.2009.20. Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia S.A. Em face do auto de fração número 20.2011, lavrado pela S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades referentes aos aspectos comerciais e técnicos. Diretor relator, doutor Antra Piptone, informo que há pedido de sustentação oral. Mediante o auto de fração número 20.2011, lavrado em 21 de março de 2011, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade aplicou a Energiza Minas Gerais multas no valor total de R$ 2.094,00, correspondente a 0,49% de seu faturamento no período de abril de 2009 a março de 2010. As penalidades foram aplicadas, senhores diretores, por causa de constatação de que a concessionária incorreu em diversas não conformidades, e aqui é aquela fiscalização comercial e técnica, e relaciona essas não conformidades abaixo. Acho que eu não vou lê-las, vou ter a oportunidade de adentrar um a um quando da leitura do voto. da fundamentação. Inconformada, a concessionária protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, pleiteando o cancelamento das penalidades, sustentou a empresa que as irregularidades foram de pequena monta e que já as regularizou, e ainda que a dosimetria da pena era desarrasoada, pois a quantidade de casos avaliados na pesquisa por amostragem era ínfima em relação ao universo de consumidores atendidos. A SFE, senhores diretores, quando do exercício do juízo de reconsideração, decidiu acatar em parte os argumentos apresentados pela concessionária e reduziu a multa para R$ 1.540.000,00, que passou a corresponder, ao invés do 0,49%, a 0,36% de seu faturamento. Em 30 de janeiro de 2012, fui sorteado como relator do processo, instado a se manifestar, a Procuradoria Geral da ANEL exarou o parecer 179 de 2012, onde fez análise jurídica do tema, e registro que em 12 de julho recebi os representantes da recorrente em reunião para tratar do processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Jovem Figueiredo Alves, representante da Energiza Minas Gerais. O microfone, por favor. Bom dia a todos. Como é do conhecimento de vocês, a Energiza Minas Gerais é distribuidora do Grupo Energiza, presente no setor elétrico desde 1905, atendendo 394 mil consumidores na zona da mata de Minas Gerais. Um aspecto relevante da nossa área de concessão, que afeta a forma, o contexto em que as nossas atividades são exercidas, é o fato de termos cerca de 90% dos nossos ativos elétricos situados no meio rural. Como o Dr. Andréa Peptoni já relatou, a Energiza passou por uma fiscalização técnico-comercial no período de 22 a 30 de abril, que resultou num termo de notificação, lavrado em 22 de 10 de 2009, para o qual nós apresentamos um recurso, e, posteriormente, foi apresentado um alto de infração, definido em uma aplicação de penalidade de 2 milhões de reais. A distribuidora apresentou novo recurso contra esse alto de infração, e, em janeiro de 2012, saiu o despacho 169, com a reconsideração parcial, alterando essa penalidade para 1 milhão e 541. E, no bojo desse despacho, dessa reconsideração parcial, saiu uma nova análise da SFE, e um parecer da Procuradoria acerca do tema. Então, uma vez conhecido o teor desse posicionamento da SFE, a Energiza Minas Gerais vem solicitar à diretoria da ANEL a adequação de alguns pontos do processo, que entendemos ainda merecem ser revisitados. São quatro pontos. O primeiro deles diz respeito à cobrança de teste de medidor. Inicialmente, a multa lavrada no alto de infração foi de 555 mil. Trata-se de uma cobrança que, durante o período na Energiza Minas Gerais, indevidamente foi realizada, cobrando-se a tarifa, o valor, perdão, de 3,46 reais para um serviço de teste de medidor. Ocorreu uma associação indevida entre a ferição do medidor, que é um serviço cobrado que consta em resolução, a um teste de medidor, que tem também deslocamento de equipe, que é feito a execução de teste de medidor em loco na unidade consumidora. E, como o valor é a 3,46, imaginou-se que era aplicado também a esse teste de medidor. A distribuidora procedeu à correção dessa não conformidade, restituiu em dobro aos consumidores o valor cobrado, mas, ainda assim, a multa ficou em 299 mil. E um ponto interessante do posicionamento da SFE foi a atribuição de valor nulo para os quesitos danos aos serviços e aos usuários. E também a vantagem oferida pela distribuidora. Então, o nosso pedido é, uma vez que a SFE chegou à conclusão que as consequências da infração são de pequeno potencial ofensivo, que essa infração seja transformada em advertência, pelo fato da distribuidora não ter sido autuada por algo parecido nos últimos quatro anos. O segundo ponto diz respeito a prazos de regularização de tensões inadequadas e não pagamento de compensações aos clientes dentro dos prazos, naqueles processos de nível de tensão. Nós tivemos uma multa lavrada, posteriormente nós apresentamos um recurso, e essa multa não foi retirada, ela foi reduzida. Mas a distribuidora, apesar dessa redução, insiste numa solicitação que, por conta da pequena monta, a gravidade e a vantagem oferida sejam consideradas como zero no cálculo da dosimetria. Como vocês podem notar nesse slide seguinte, slide número 10, nós temos 360 mil unidades de consumidores e só 195 processos de reclamação de nível de tensão. Então, desses 195, nós tivemos quatro unidades consumidoras com atraso na correção do problema e dez com atraso no pagamento da compensação. Se a gente pegar o valor da multa que está sendo aplicado, é como se eu tivesse 17 anos de faturamento de cada uma daquelas unidades consumidoras, que foram pegas na análise da SFE, sendo revertidas por pagamento de uma penalidade. A gente entende que 14 unidades consumidoras no universo de 360 mil é uma quantidade muito pequena. Por isso, nós entendemos que essa multa deveria ser reavaliada. O penúltimo ponto diz respeito à análise dos casos de danos elétricos, em que foi constatada pela fiscalização alguns problemas nos processos que eram geridos pela distribuidora. Em relação a esse terceiro item, a distribuidora apresentou o seu recurso, a SFE analisou, ela reduziu a penalidade aplicada, mas mesmo assim, a gente retoma essa discussão por entendermos que a redação que foi dada pela SFE, a constatação C1 do termo de notificação, ela impediu uma manifestação por parte da distribuidora mais efetiva. Houve um problema na redação dessa constatação, que criou dificuldades para a gente avaliar o que realmente a fiscalização havia percebido como problema no âmbito da distribuidora. Interessante que a própria fiscalização, ela cancelou uma não conformidade associada à constatação C1, que foi a não conformidade N2. O nosso pedido, portanto, é que as outras duas não conformidades associadas a essa constatação, que tem um problema na sua redação, que elas também sejam canceladas pela ANEL. No slide seguinte, a gente mostra aqui alguns problemas com a redação dessa constatação C1, que a gente pede que os efeitos sejam cancelados. O último ponto ali, para passar brevemente, fala o seguinte, solicitações improcedentes. 22 unidades consumidoras tiveram prazo de pagamento do ressarcimento superior a 60 dias. Ora, se são solicitações improcedentes, não há de se falar em pagamento de ressarcimento de dano ao consumidor. Então, esse tipo de redação atrapalhou a análise, e nós não nos situamos em relação ao que a fiscalização queria indicar como um problema na nossa concessionária. O último, aqui ó, aqui é só a constatação da conclusão chegada à SFA. A própria SFA apresentou lá. A redação da constatação está em desacordo com a regulamentação sobre o tema, motivo pelo qual óbita pelo cancelamento dessa não conformidade. No caso, a N2, para o que a gente pede tratamento similar para as outras duas não conformidades, a N1 e a N3. O último ponto, já me desculpando aí pelo tempo que tomo dos senhores, diz respeito ao descumprimento de obrigações da constitucionária na adoção de procedimentos de manutenção mais adequados à configuração do seu sistema elétrico. A partir dessa constatação da fiscalização, a distribuidora prestou todas as informações sobre seus planos de manutenção, ela questionou as conclusões tomadas pela fiscalização, e também destacou a atipicidade do período analisado. Além disso, nós adotamos mais planos e investimentos na melhoria de procedimentos de operação. A decisão da SFE no auto de infração, contudo, foi de aplicar uma penalidade de 875 mil. Nós entramos com o pedido de reconsideração ao auto de infração, mas a não conformidade foi mantida. Nós percebemos que uma série de informações que a gente encaminhou para a SFE acerca dos nossos programas de inspeção e de manutenção, eles não foram mencionados na análise do nosso recurso. Ficamos com a dúvida, será que os nossos dados foram avaliados? Será que as argumentações que apresentamos foram compreendidas pela SFE? A única coisa que aconteceu foi um ajuste na dosimetria, que passou de 875 mil à multa para 725, e uma indicação, aí sim, importante por parte da SFE, que os anos de 2008 e 2009 foram efetivamente atípicos. Eu não vou entrar no detalhe por conta do tempo exíguo, mas todas as afirmativas da fiscalização acerca das inspeções e manutenções de energias em Minas Gerais serem inadequadas, elas foram veementemente rebatidas no material que apresentamos. Nós temos convicção de que as nossas ações de manutenção e de inspeção estão adequadas em relação à rede que temos. Na sequência, já terminando, um ponto importante é a análise que a SFE fez destacando, num primeiro momento, que os indicadores de continuidade demonstravam que as nossas inspeções e manutenções eram inadequadas. E mais à frente, a SFE concorda conosco que essa conclusão não prospera, pelo fato dos anos de 2008 e 2009 serem atípicos. Nós entendemos que inspeção e manutenção está mais associada ao indicador FEC, frequência das interrupções. Então, já chegando no final, no slide 21, nós vemos a evolução do DEC da Minas Gerais, lembrando que a análise da ANEL foi para os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. A fiscalização ocorreu no início de 2009. Realmente, o DEC extrapolou, mas a própria fiscalização concordou conosco que 2008 e 2009 foram anos atípicos. E em relação ao FEC, que é o indicador que entendemos que mais se associa a inspeções e manutenções, nós podemos observar que a barrinha azul que mostra o FEC interno, que a distribuidora vem conseguindo trabalhar dentro dos patamares regulatórios. Então, nós entendemos que esse é um dado relevante quando se busca analisar se as inspeções e manutenções de energias em Minas Gerais estão adequadas. Importante lembrar, por último, que a distribuidora, ela já é impactada pelo sinal econômico da qualidade do serviço. Se em algum momento eu deixo de cumprir esses indicadores, nós já temos um diploma, já temos um regulamento no Prodiche, que já nos imputa uma penalidade. 2011, como os senhores puderam ver no gráfico, foi um ano que a distribuidora conseguiu fazer prevalecer toda a sua estratégia de operação do sistema. Os resultados foram excelentes. Mas, mesmo assim, nós tivemos 643 mil de penalização e compensação pagas aos consumidores, para mostrar como que o regulamento, ele já é rígido e não dá margem para a distribuidora não fazer o melhor no atendimento do seu mercado. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 179 de 2012, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos termos do juízo de reconsideração feito pela SFE. Srs. Diretores, no termo do artigo 33 da Resolução 63 de 2004, que dispõe sobre procedimentos para regular a imposição de penalidades aos agentes setoriais, o prazo para interposição de recursos será de 10 dias contados do recebimento do AR. O alto de infração número 20, ele foi recebido pela recorrente em 31 de março de 2012. Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se dia 1º de abril de 2011, uma sexta-feira, e terminou no dia 10 de abril de 2011, um domingo, que, por não ser de iraútil, prorroga-se o prazo final para o 1º dia útil seguinte, qual seja, 11 de abril de 2011, segunda-feira, data na qual a recorrente interpôs sua petição recursal. Assim, preenchidos os requisitos formais, a tempestividade, a legitimidade e o interesse, merecem ser conhecido o recurso. Passa-se, então, a análise do mérito recurso interposto, examinando-se as infrações comerciais e, na sequência, as infrações técnicas. Sobre a infração N1, atendimento a consumidor, a recorrente negou que tivesse extrapolado prazo no atendimento dos pedidos de ligação de energia elétrica e que, ao contrário, vinha cumprindo os prazos de ligação como estabelecidos pela norma setorial, requereu, então, a extinção da penalidade. Ocorre que a recorrente não fez qualquer prova do que alegou, cabendo, portanto, privilegiar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do alto de infração. A propósito, na dosimetria adotada na fixação da penalidade, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,0055% do faturamento anual da recorrente, percentual muito aquém ao máximo de uma multa de uma infração do Grupo 1, que é 0,01% da receita da concessionária. Sobre a não conformidade N6, a frição de medidores, foi constatado pela fiscalização que a recorrente realizou cobrança por serviços denominado teste de medidor sem qualquer fundamento ou base legal ou regulamentar, pois não há qualquer previsão no art. 109 da Resolução Normativa 456, de 2000, que era vigente à época da fiscalização. Concorda-se com a análise realizada pela SFE, em juízo de reconsideração, ao opinar pela manutenção da não conformidade, haja vista que caracterizada e pela revisão da dosimetria utilizada, diante da comprovação da devolução em dobro aos consumidores da taxa indevidamente cobrada. Ao contrário do requerido pela recorrente, não há que se cogitar da conversão da multa em advertência, porquanto não se pode considerar a infração como de pequeno potencial ofensivo, sendo, portanto, irrelevante o fato de a concessionária não ter sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos. Quanto à dosimetria adotada na fixação da penalidade, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,13% do faturamento anual da recorrente, percentual também muito aquém do máximo do grupo 4, que, de acordo com a resolução 63, é de 2%. Sobre a não conformidade em nenhum ressarcimento de danos, essa não conformidade vessa sobre irregularidades nos procedimentos relativos a ressarcimento de danos a consumidores, tendo sido identificada a inexistência da data de solicitação dos relatórios de inspeção e ainda o descumprimento ao prazo para inspeção, conforme determina o artigo 6º, inciso 2º da Resolução Normativa 61, de 29 de abril de 2004. A autuada não negou a ocorrência da infração, mas informou que sanou as pendências e requeriu a conversão da multa em advertência. Entende-se, mais uma vez, que tais pedidos não devem ser acatados, haja vista que, comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-na-se obrigatória para a administração por força do princípio da indisponibilidade do interesse público, que consta no artigo 16 do Decreto 2335, de 97. Nesse sentido, comunga-se do entendimento da SFE, onde a simples regularização de procedimentos não remove os inconvenientes causados pela negligência da distribuidora em promover as reparações requeridas pelos consumidores e que lhes são devidas por imposição legal. Não se pode, assim, entender a infração como de pequeno potencial ofensivo. No que toca à desimetria, essa, sim, deve reavaliar a boa conduta da concessionária em ter, posteriormente, devolvido em dobro o valor apurado e isso aí diz respeito à não conformidade anterior. Felicifica-se que o valor da multa correspondente a 0,01815% do grupo 1, onde o potencial é 0,01%. Então, o percentual muito aquém, perdão, ao grupo 3, percentual de 1%. Mais uma vez, a penalidade aplicada pela SFE reflete a argumentação da distribuidora. Ela não é suficiente para isentar a penalização, mas sim abrandar a dosimetria. Então, no grupo 3, onde o máximo é 1%, está sendo aplicado aqui em função da argumentação trazida pela distribuidora, tanto no recurso como replicada aqui na sustentação oral, 0,01815%, percentual bem aquém do máximo do grupo. Sobre a não conformidade N3, ressarcimento de danos, foi constatada pela fiscalização que, em pedidos de ressarcimento de danos, foi extrapolado o prazo de 90 dias para pagamento ao consumidor em total descompasso com o parágrafo único do artigo 8º da Resolução 61 de 2004. Novamente, a recorrente não rebateu a existência da infração e limitou-se a argumentar que regularizou a situação e que sua atitude não foi proposital nem lhe trouxe benefício e resignou-se ainda em relação à dosimetria da SFE. Nada obstante, entende-se que a penalidade deve ser mantida, pois confirmada a irregularidade. Ademais, as argumentações apresentadas não elirem a infração. Quanto à dosimetria utilizada, considera-se grave o fato de que uma concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica deixe de realizar ou mesmo atrase a realização de legítimos ressarcimento solicitados pelos consumidores, de forma que os parâmetros utilizados pela área técnica mostram-se adequados. Assim, a respectiva penalidade deve ser mantida. Srs. diretores, a dosimetria adotada pela área técnica na fixação da penalidade nota-se que o valor da multa corresponde a 0,069% do faturamento da recorrente, era uma multa do Grupo 3, o teto era 1%. Então, a dosimetria também, mais uma vez, reflete a boa conduta da concessionária. Quanto à não conformidade N4, ressarcimento de danos, a equipe de fiscalização identificou que, no caso de indeferimento do pedido de ressarcimento de danos, a concessionária não vinha informando ao consumidor quanto ao seu direito de recorrer, violando o artigo 9º da Resolução 61 de 2004. Mais uma vez, a recorrente não rebateu a existência da infração e argumentou que regularizou seus procedimentos e que, por isso, a não conformidade deveria ser arquivada. Todavia, pelos mesmos argumentos já trazidos, tal justificativa não merece ser acatada. Sendo incontroversa a ocorrência da infração, a advertência aplicada pela fiscalização deve ser mantida. Sobre a não conformidade N5, nível de tensão, foi considerado pela SFE que a concessionária não vinha observando as determinações do parágrafo 5º do artigo 8º da Resolução 505 de 2001, que impõe a tempestiva prestação de informações ao consumidor em eventos relativos à variação do nível de tensão. Novamente, a recorrente não contestou a infração, mas apenas comunicou que os procedimentos operacionais para envio das informações aos consumidores foram ajustados, motivo pelo qual requeriu o cancelamento da não conformidade. Também pelos mesmos argumentos que já apresentei, tal justificativa não merece ser acatada, sendo incontroversa a ocorrência da infração e a advertência aplicada pela fiscalização é cabida. Sobre a não conformidade N6, a área técnica constatou que a concessionária não efetuou visita técnica para regularização dos níveis de tensão no prazo regulamentar e, por não apresentar estrutura adequada de atendimento, descumpriu os parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da Resolução 505. A recorrente informou que estava ajustando o sistema de controle de nível de tensão para que ele só permita a conclusão do processo quando forem realizadas as quantidades mínimas de registro de medições exigidos e que, como a não conformidade foi justificada, era correto o seu cancelamento. Como a infração foi comprovada, mais uma vez não temos como afastar a penalidade. A propósito da dosimetria adotada na fixação da penalidade, verifica-se mais uma vez que contemplou-se a ação diligente da concessionária. Mais uma vez, uma penalidade do grupo 3, com teto de 1%, o praticado foi 0,004%. Sobre a não conformidade N7, a fiscalização identificou que não consta no acervo comercial da concessionária o registro da data de regularização dos níveis de tensão, tal como estabelece o artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 3º da Resolução 505. Quanto ao ponto, a recorrente informou que estava ajustando o sistema de controle de nível de tensão para permitir o registro das datas e a rastreabilidade das providências tomadas na regularização dos processos de nível de tensão que apresentavam valores de tensão inadequados. Solicitou, então, o cancelamento à não conformidade ou, alternativamente, a conversão da multia em advertência, haja vista que não foi autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos. Ocorre que a irregularidade se encontra comprovada e, como bem sustentou a SFE em juízo de reconsideração, a infração não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo. E aqui eu vou ler a argumentação da SFE com que concordo. Ao negligenciar esta norma básica, a concessionária estaria se auto-isentando do pagamento de compensação ao consumidor pelo eventual atraso da finalização dos investimentos destinados à normalização das tensões inadequadas. Poderia estar submetendo o consumidor a uma situação de fornecimento de energia elétrica irregular por um período acima do previsto na regulamentação, ao mesmo tempo que estaria impedindo a fiscalização da ANEL de constatar se os procedimentos e prazos adotados pela empresa estão de acordo com o estabelecido pelas normas vigentes. Quanto à dosimetria, mais uma vez, uma penalidade do Grupo 2, com teto de 0,1% e foi aplicado 0,0011%. Na conformidade N8, nível de tensão, a SFE verificou que a concessionária não cumpria os prazos de regularização de tensões anômalas estabelecidos no artigo 17 da Resolução 505. A recorrente informou que os procedimentos técnicos e operacionais para a regularização das tensões de fornecimento foram revistos, visando ao atendimento aos prazos, inclusive já considerando as exigências da regulamentação vigente, que está no módulo 8 do Prodício, e por isso, senhores diretores, requeriu a extinção da penalidade ou a alteração da respectiva dosimetria, alegando que não teria havido dano aos consumidores. Constata-se, mais uma vez, que a recorrente não negou a infração, destaca-se que a irregularidade se relaciona à qualidade do fornecimento de energia elétrica, sendo, portanto, de grande relevância para o consumidor. Com efeito, o fornecimento de energia em tensão inadequada gera desconforto e prejuízo ao consumidor, não podendo ser considerado como infração de pequeno potencial ofensivo. Acresce-se que a área técnica, ainda que em juízo de reconsideração, já considerou o pequeno percentual de reclamações de consumidores por tensões impróprias e, consequentemente, reavaliou a dosimetria inicialmente utilizada, reduzindo a penalidade, o que me parece acertada a conduta da SFE. A propósito da dosimetria adotada na fixação da penalidade, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,01% do faturamento da concessionária e que o teto para uma penalidade do Grupo 3 é de 1%. Não conformidade N9. Esta não conformidade se refere à extrapolação do prazo legal para envio ao consumidor do resultado final dos procedimentos para regularização do nível de tensão, conforme estabelecido pelo artigo 19 da Resolução 505, de 2001, a recorrente peitou o cancelamento da infração sob o argumento de que não cometeu nenhuma irregularidade já que regularizou as pendências existentes no sistema referentes aos procedimentos operacionais para envio de informações aos consumidores sobre prazos e etapas do processo seguindo as disposições do módulo 8 do Prodiche. Novamente, os argumentos da recorrente não merecem provimento, pois as correções das irregularidades não eligem infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa. Não é uma faculdade do colegiado em face do princípio da indisponibilidade de interesse público. Entende-se, portanto, como adequada advertência aplicada. A não conformidade N10 também relativa a nível de tensão. Aqui, senhores diretores, a fiscalização constatou que nas ocorrências de eventos cumulativos de desvio dos níveis de tensão não houve a compensação aos consumidores no prazo estabelecido na resolução 505. Insistiu a recorrente em argumentar que ajustou o seu sistema operacional e já realizou os pagamentos de compensações para todos os consumidores que apresentaram o resultado das medições acima dos limites estabelecidos e que não tiveram sua regularização realizada dentro do prazo estipulado pela legislação. Pugnou pela revisão da dosimetria por entender que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assenta-se que a preocupação do regulador não se restringe ao pagamento da compensação, mas inclui preocupação no sentido de que esse pagamento seja realizado dentro do prazo regulamentar fixado. Do contrário, as concessionárias poderão postergar indefinidamente o pagamento da compensação, contrariando os fins da norma, sem receber nenhuma reprimenda por sua conduta irregular. Aliás, a mera correção das irregularidades não elide a infração e, consequentemente, não abre margem para a não aplicação da sanção administrativa e o reflexo da correção da não conformidade ele é, de fato, efetivo na dosimetria da pena. Acresce-se que a área técnica, ainda que em juízo de reconsideração, já considerou o pequeno percentual de reclamações de consumidores por tensões impróprias e, consequentemente, reavaliou a dosimetria inicialmente utilizada, reduzindo a penalidade, o que parece também razoável. Quanto à dosimetria final adotada na fixação da penalidade, após a redução em juízo de reconsideração efetivada pela SFE, verifica-se que o valor da multa atinge 0,02%, uma multa do Grupo 3, onde o teto é 1%. Sobre a manutenção de distribuição não conformidade N12, temos que o alto de infração 20 imputou a concessionária infração relativa aos procedimentos de manutenção adequados à atual configuração de seu sistema elétrico e ao aumento da ocorrência de intempéries com vistas à manutenção de serviços adequados, infringindo, assim, o artigo 6º da Lei 8987, de 1995, e a cláusula 2ª do contrato de concessão, que é o de número 4099. Revela-se sobre o tema o seguinte trecho do alto de infração. Então, está lá da manutenção da distribuição, que, de um modo geral, verificou-se as informações fornecidas pela concessionária relativas às inspeções e manutenções preventivas têm uma abrangência muito limitada, em torno de 10% da extensão total de suas redes, contrariando as normas internas que prevêem inspeções anuais para redes urbanas e bianuais para as redes rurais. Conquanto seja suficientemente clara a imputação realizada, a recorrente preferiu argumentar que avaliava sistematicamente seu processo de manutenção, que muitos dos problemas detectados foram ocasionados por fatores climáticos e que vinha realizando crescentes investimentos para a melhoria do sistema de distribuição. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. Dessa maneira, em que pesem os alegados investimentos na concessão, que não são objetos dessa não conformidade, o que se encontra registrado nos autos pela fiscalização é que a recorrente vem realizando inspeções e manutenções preventivas com abrangência insuficiente ou muito limitada. aqui, conforme se depende dos autos, o universo é 10% da extensão de suas redes, contrariando, assim, as próprias normas internas e o dever de prestação adequada do serviço público de distribuição. As alegações apresentadas pela recorrente em seu recurso não são suficientes para desfazer essa convicção. Destaca-se, entretanto, que a SFA, em juízo de reconsideração, considerou os dados de investimentos apresentados pela recorrente em seu recurso e decidiu rever a dosimetria utilizada para a aplicação da penalidade. Após a análise, entende-se que a nova dosimetria utilizada pela área técnica, a SFE, revela-se compatível com a gravidade da infração e com os danos dela resultantes, que é a degradação do indicador de DEC no período fiscalizado, ainda que fatores alheios à gestão da concessionária tenham contribuído a isso, razão pela qual a penalidade merece ser mantida. E sobre a dosimetria, mais uma vez, uma penalidade do grupo 3, com percentual teto de 1% da receita da concessionária e a dosimetria aplicada é de 0,17%. Sobre a dosimetria, senhores diretores, a recorrente requeriu a reavaliação de todos os coeficientes correspondentes à abrangência, constantes da dosimetria das penalidades aplicadas a todas as não conformidades, constantes do alto de infração número 20. argumentou que as amostras utilizadas pela fiscalização eram muito reduzidas e, por isso, não representavam de forma adequada sua área de concessão. A SFA, em juízo de reconsideração, optou por manter a abrangência considerada nas dosimetrias, por entender que deve-se ressaltar que utilizam-se em grande parte das fiscalizações amostras com erro amostral de 15%, com estimativa inicial com P igual a Q de 0,5, haja vista que as amostras obtidas não se destinam ao cálculo de obrigações financeiras a serem devolvidas pela concessionária, o que requeria um cálculo mais preciso e, portanto, a escolha de amostras maiores. Diz a área técnica que partiu-se do entendimento que amostras como estas características são adequadas para o cálculo da dosimetria para a grande maioria das verificações feitas nas fiscalizações, o que é o caso da não conformidade em nenhum dos aspectos comerciais de todas as amostras utilizadas para as investigações dos aspectos técnicos. Quanto a este ponto, observa-se que, segundo destacado no parecer 179 da Procuradoria, parecer de 2012, a Lei 9.427, de 1996, ao instituir a ANEL, expressamente lhe atribuiu dentro do limite do princípio da legalidade a função normativa trazendo em seu artigo 3º, inciso 10, o fundamento legal para a definição de infrações e estabelecimento de sanções administrativas. Já o artigo 15 da Resolução 63, de 2004, estabelece as condicionantes a serem consideradas na fixação da multa, a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pelo infrator e a existência de sanção anterior nos últimos quatro anos. Não se pode ignorar o caráter subjetivo da expressão abrangência e gravidade, competindo ao órgão autuante, delimitar, no caso concreto, o conteúdo semântico de tais expressões. Nesse sentido, encontra-se condicionado apenas pelos deveres de proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. Para garantir a aplicação isonômica da norma, a SFE elaborou fórmula matemática com a finalidade de propiciar o mesmo tratamento a todas as concessionárias, evitando-se assim que os valores das multas se alternassem segundo o agente aplicador da pena. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica é isonômica com os demais processos de fiscalização praticados pela agência. É proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma, haja vista que se pautou nos limites a discricionariedade conferida pela legislação ao administrador público. E aqui, mais uma vez, como deprêntese do voto que acabei de ler, nas diversas não conformidades, a concessionária reconhece a não conformidade e atuou, e aqui é digno de ser dito de forma louvável, a reparar todas as não conformidades. Em função disso, exige, pugna pela afastamento da pena. Mas, isso não é possível, as não conformidades todas estão constatadas e acredito eu que a dosimetria aplicada reflete bem essa postura diligente, mais uma vez, faço questão de frisar, a postura diligente da Energisa Minas Gerais em superar todas essas dificuldades e o que foi representado de forma adequada tanto na dosimetria aplicada e também, mais uma vez, diante toda essa diligência, o que foi possível recepcionar, isso foi feito quando do juízo de reconsideração praticado pela área técnica. Senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.34.53.2009, dígito 20, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energisa Minas Gerais e, no mérito, dá-lhe parcial provimento e, consequentemente, reduzir a multa imposta pelo auto de fração número 20 para, de 2 milhões e pouco para 1 milhão e 540 mil reais, aproximadamente, valores esses que deverão ser recolhidos em conformidade com a legislação vigente é o voto. Quem tem discussão? André, eu tenho nada assim sobre a forma de fixar a dosimetria, mas, duas das dúvidas não conformidades e da dosimetria, eu fiquei com uma dúvida a olhar aqui no detalhe, que é aquele caso da aferição ou teste dos medidores e da manutenção da distribuição. acho que dos medidores que ficou mostrado na sustentação oral, foram muitos poucos medidores em relação ao total da empresa ou mesmo o total da amostra para ter uma multa tão grande, esse é o ponto. E o outro, no caso da manutenção da distribuidora, eu prestei atenção mais no detalhe desses dois itens, olhando com calma lá no que está no voto da própria constatação C5 que você descreveu, a fiscalização constatou, olha, foi comprovado que faz manutenção só para 10% da extensão da rede. A distribuidora diz, não, mas a gente, isso é programado, mas a gente, quando vai fazer qualquer outro serviço, eles já fazem a inspeção. A fiscalização, mas isso não está comprovado. Eu acho que se a empresa não fizesse qualquer inspeção ou não estivesse cumprindo um programa de inspeção programado ou não, eu não sei se ela teria a qualidade do serviço que tem, entendeu? A empresa, eu fiz questão de olhar aqui, também em função da assistente da Soral, em que lugar ela está no ranking, está em décimo lugar das 30, no meio de um monte de empresas razoáveis, entendeu? E os indicadores, está certo que em alguns anos daquele da fiscalização não foram bons, mas melhorando. Por isso que eu achei o 0,17%, para não conformidade N12, agora eu não lembro, acho que é 0,17% da dosimetria, quando o limite seria 1%, do grupo 3, 0,17% de 1% é 17% de 1%, eu achei muito a dosimetria para uma infração que a meu ver em termos de abrangência e etc, foi infração que está caracterizada mas não teria sido tão grave, assim como naquele caso lá dos medidores, apesar de o valor parecer pequeno em relação ao percentual teto, 10% do teto, então para mim, ou 6% do teto para mim continua sendo muito para uma infração que a meu ver não ficou assim tão gravemente caracterizado quanto o valor proposto pela SFA, embora a infração para mim foi cometida, mas acho que a gravidade não foi tão grande quanto constatado pela fiscalização. Divaldo, a questão da amostra dos medidores, eu concordo com você, discutir isso com a área técnica, mas a SFA demonstra que essa pequena abrangência ela foi refletida de forma adequada na dosimetria. Posso pegar aqui o relatório de fiscalização, foi um dos pontos que ponderei com a área e de fato na reunião técnica que tivemos me convenceram que de fato é uma pequena abrangência, o concessionário tem razão ao fazer sua argumentação aqui na sustentação oral, mas que isso foi refletido de forma adequada na dosimetria, daí o porquê não propus alteração. E sobre a questão da manutenção, a gente observa que a Energiza tem uma própria regra interna de manutenção e que ao fazer essa manutenção em apenas de 10% de seus ativos ela viola a sua própria regra interna. E mais uma vez, conforme o seu bem observou, a gente vê o ranking de DEC, FEC da concessionária e os valores de indenização feitos aos consumidores, ele é baixo e essa questão também foi refletida de forma adequada na dosimetria. Tanto é que foi uma multa de um processo de fiscalização abrangente de procedimentos técnicos e comerciais e que resultou em uma multa de R$ 1,5 milhão. É uma multa significativa, não resta dúvida. Cabe observar aqui que a multa foi de R$ 2 milhões. Reponderando esses pontos que você levanta e outros, ela foi resuzida em juízo de reconsideração para R$ 1,5 milhão. e quando a gente faz um paralelo com outras fiscalizações do âmbito técnico comercial com outras concessionárias, a gente pode observar que essa multa não atinge um valor tão expressivo e isso reflete aqui a boa qualidade do serviço prestado pela Energisa Minas Gerais. A questão de manutenção, o Levan está colocando até aqui no mesmo ranking, hoje ela está no décimo lugar, mas ficou claro até pelo dado até pela própria empresa mesmo que quando foi feita a fiscalização a empresa estava descuidando de questão da manutenção quando a via realmente mostrou lá índices absolutamente crescentes então eu não via nada excepcional nos anos 2008 e 2009 até porque eles seguiam a trajetória absolutamente retilínea de crescimento e de pior daqueles indicadores de qualidade nos anos anteriores que ele mostrou ali continuaram oito e nove só a partir então desse processo de fiscalização que começa a ter um decréscimo desses indicadores de qualidade nos anos seguintes que é o ano 2010 e 2011 que melhoraram os indicadores mas o que a gente verifica ali é que a tendência era uma tendência de explosão desses indicadores já ultrapassando os limites da agência para o FEC já naqueles anos lá eu acho que ficou bem claro assim o senhor extrai ideia as próprias regras internas das distribuidoras tem previsão de uma manutenção bianual de 100% de sua rede e o que foi efetivado pela empresa foi apenas 10% mas em função do que o Edivaldo coloca ele reflete isso na dosimetria por exemplo a gente vê a gravidade da infração de um universo de 0 a 100 foi considerado 5% o dano para o serviço e para o usuário 5% a vantagem oferida pela infratora 5% a gente pode observar que os percentuais já são os mínimos empregados mas o Nelson acaba de chamar atenção para um ponto que eu acho importante eu abri aqui na tudo é online aqueles gráficos onde aparece lá o DEC o FEC da empresa desde 2000 e de fato eu não tinha prestado atenção a isso se for marcar com a data que foi feita a fiscalização tirando o ano 2009 que está contaminado por aquela ocorrência poderia ter sido menor mas há uma tendência de fato de aumento tanto do DEC quanto do FEC embora no caso do FEC a empresa estivesse muito abaixo do limite eu acho que o Nelson tem razão porque aparecendo que as ações mesmo de efetiva melhoria ou foram feitas depois da fiscalização ou foram mais eficazes depois então eu acho que essa observação do Nelson é importante está claro está disponível na página da ANEL até 2011 na apresentação também na apresentação oral também eu tentei procurando ela aqui eu fui direto na ANEL mais fácil não é fácil não dá um trabalho dá mais para achar aqui mas acabei achando ok ok então em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator de Turin então decidiu por conhecer da curva administrativa em depósito para as empresas e no mérito dar-lhe parcel ao provimento consequentemente reduzindo a multa imposta pelo loto de fração 20 2011 da SFE para 1 milhão 540 mil 719 reais e 49 centavos